E aí, galerinha do canal Drogado, mais um vídeo para o canal pessoal E olha só que maneiro, cara, saiu o novo GTA Motovlog, né pessoal, a versão 5 aqui Mas pessoal, vou deixar os créditos aí do criador, né, que é o ViniPlays Vou deixar o link do canal dele aí pra vocês também ficarem cientes, né E eu vou estar ensinando vocês como baixar e instalar o novo GTA Motovlog versão 5 para Android Então, antes de tudo, deixa o like, que isso ajuda pra caramba, né pessoal Não custa você deixar um like ou até um dislike aí Pra a gente continuar a inspiração de fazer novos vídeos todos os dias para o canal Sete horas da noite, a gente tá postando novos vídeos aí no canal Se inscrevam, compartilhem o vídeo também E ative o sininho de notificação, que tem umas imagens, né Eu vou deixar logo abaixo o vídeo aqui de como baixar e instalar o jogo Também pra vocês aprenderem diretamente aí pelo site E aqui pessoal, ó, vocês vão ter duas opções Vocês vão precisar baixar os dois arquivos O download APK e o download do arquivo Mali ou Adreno Eu vou deixar também na descrição O link pra vocês estarem baixando o aplicativo que se chama CPU-Z Esse aplicativo, ele mostra pra vocês qual é a sua GPU Se é a Mali, se é a Adreno Vocês baixam o aplicativo CPU-Z Logo no começo, assim que vocês iniciarem o aplicativo Vocês vão lá pro fundo, lá pra parte de baixo Vai tá lá escrito lá se a sua CPU é a Mali, a Adreno Tem PowerVR, também tem outros tipos de CPU Mas aqui só está disponível essas duas CPU-Mali e Adreno No meu caso, a minha é a Mali, pessoal Feito isso, ó Ambos estão para serem baixados pelo aplicativo do Mega Quando vocês baixarem Vocês vão onde ficou localizado Aqui o download Eu vou voltar aqui, ó Vou mostrar pra vocês o aplicativo CPU-Z Esse aqui A gente vai iniciar ele Logo no final, ó Aqui, ó GPU-Wenderer Mali-T830 Pronto Feito isso, vocês vão E baixem o seu arquivo de acordo com a sua CPU Feito isso, ó Vocês vão ver que baixou esse arquivo e esse O APK e o arquivo 7Z O formato 7Z Quando vocês baixarem Vocês vão precisar do aplicativo O RAR para Android Que eu vou estar deixando pra vocês também na descrição Vocês abrem o arquivo com ele Ele vai ler os dados aqui do arquivo E vocês vão clicar em OK aqui pra extrair o arquivo Eu não vou precisar extrair novamente Porque eu já extrai uma vez Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí Que eu vou estar respondendo vocês Assim que a gente extrair, ó Vai abrir essa pasta A gente vai clicar nela E esta pasta aqui, ó Com.rockstargames.gta.sa A gente vai estar movendo ela Para memória interna Android Data Dá OK aqui, ó Como eu já tenho Eu não vou precisar novamente, né Pronto, pessoal Agora a gente vai precisar instalar o arquivo APK Como eu já tenho também Eu não vou precisar instalar Mas eu vou aqui, ó Configurações Vocês instalam aí Dá um OK Eu já tenho um GTA San Andreas instalado no meu smartphone Mas eu estou ensinando aqui já Diretamente Vou abrir aqui O problema é que no meu Quando eu abri a primeira vez Deu um erro Eu não sei se vai acontecer com vocês Ó Aqui no começo, ó No obbytanduk.citan Clica aqui, ó Como vocês podem ver O menu já está modificado pelo criador aí Resume GTA Moto Blog V5 Vini Play TM É um novo GTA Blog Saiu Bom, pessoal Desculpem aí Eu tive que cortar o vídeo, né Porque olha só que maneiro Ó Quando vocês colocarem Clicarem em resume O jogo vai iniciar lá no começo Lá onde que é a casa dele, né Pessoal que tem a garagem e tudo mais E na garagem que você vai encontrar Essa moto aqui, ó Mano Tá muito top Olha só o Gol Bolinha É Gol Bolinha? Não sei Que carro é esse aí Mano O bagulho está muito top aqui, ó A moto, né Eu tive que dar uma pausa E colocar no jogo aqui já direto Porque estava dando muito erro Como vocês viram Mas está pegando aqui, ó Como vocês podem ver, ó Estou jogando um jogo super de boa aqui Mano, e o jogo está muito top aqui, ó Com os carros brasileiros A moto aqui E o Moto Blog, né Então, como eu falei Deixa o like aí Isso vai ajudar pra caramba Vai ajudar pra caramba na divulgação do canal Compartilhe o vídeo também nas redes sociais Que tem outro tipo de câmera Porque o bagulho está muito top, cara Olha só A textura do mod está muito bonita E eu vou ficando por aqui, pessoal Não se esqueça de deixar o like Compartilhar o vídeo também Nas redes sociais aí 7 horas da noite Todos os dias Novos mod Então Tamo junto Valeu